Essa foi a eleição onde mais prefeitos conseguiram se reeleger na história. 83% dos candidatos a prefeito que disputou a eleição conseguiu e vai continuar mais 4 anos à frente das prefeituras. E o que o Lula tem a ver com isso? Tem muita coisa, gente. Porque é sempre bom lembrar que a gente veio de um período de Bolsonaro, de vacas magras, onde as cidades mal tinham dinheiro para pagar os servidores públicos, as demandas iam aumentando, os problemas iam aumentando, mas daí entrou o Lulinha da Sorte e o que aconteceu? De cara começou a gerar emprego onde não tinha, gerar oportunidades, aumentou a renda das pessoas, o comércio do local começou a vender mais, contratar mais pessoas, o cara tinha mais dinheiro, começou a curtir um pouco a vida também, a vida ficou mais sossegada, caiu na conta de quem? Dos prefeitos. E não foi só isso não, dinheiro no caixa dos prefeitos para fazer mais obras também. Porque desde que o Lula entrou a verba de repasses para os prefeitos, com o Brasil crescendo com o Lula, aumentou significativamente. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano do Lula, o aumento foi de 18% em relação ao último ano do Jair Bolsonaro. Já no segundo ano, esse ano da eleição, teve um aumento de mais 20% em cima daqueles 18%, igual caderneta de poupança, ou seja, os prefeitos tiveram na prática, em termos de repasse, para poder investir na cidade e mostrar serviço, quase 50% a mais de dinheiro do que tinham no tempo do Bolsonaro. E mostrando serviço, assaltando ruas, melhorando a limpeza, construindo uma UBS, enfim. Quase toda a cidade viveu esse período de prosperidade. E, consequentemente, se a sociedade viu que não tinha nada antes, e está vendo agora, não vai associar diretamente que foi o Lulinha que ajeitou isso aí. Vai associar que foi o prefeito. Prefeito que, inclusive, além disso, ainda amou a parte deles, receberam um caminhão de emendas e mais emendas do tal do orçador, das emendas PIX do Lula com o Arthur Lira e Pacheco. Portanto, com as prefeituras com o caixa cheio, vontade de fazer, e as pessoas animadas, porque começaram a voltar a ganhar dinheiro, seja nos seus negócios, porque as pessoas, tendo dinheiro no bolso, passaram a comprar mais os seus negócios, a prosperidade aconteceu, e isso acabou se refletindo na imagem dos prefeitos, cuja maioria conseguiu ganhar. Portanto, se tem um grande cabo eleitoral dos prefeitos, esse grande cabo eleitoral é o Lula. Em especial, os prefeitos de Centrão, porque, afinal, com a vida melhorando, ninguém quer saber daquelas tretas de identitários de um lado, fingindo ser de esquerda, e do outro lado, extrema-direita, querendo controlar a sua vida, e dizendo que está defendendo a liberdade. As pessoas querem sossego. E é onde um Fuad Noman aparece com uma alternativa muito melhor do que o Bruno Chupetão, lá do Bolsonaro e do Nicolas, como aconteceu em vários outros lugares. É por isso, inclusive, que é muito provável que o próximo candidato, tua vice na reeleição do Lula, seja o Kassab, enquanto o Alckmin vem para tirar esse sujeito da cadeira de governador, onde ele nunca deveria ter sentado. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos construir um Brasil mais humano, mais soberano, com mais oportunidades para todos, porque eu tenho certeza, se cada um de nós começar a fazer as partes juntos, nos associarmos e parar de pensar só no nosso próprio umbigo, tudo vai ficar melhor para todo mundo.